Ah, português brasileiro, caramba da minha vida! Uma língua tão difícil, tão complexa, cheia de regras, cheia de exceções... Exceções. Pra que a letra X na palavra exceções, se ninguém lê ela? Ah, e na palavra homem, H no início existe pra quê? É pra confundir os gringos, óbvio! Uma língua viva, que sempre muda, sempre aparece alguma palavra nova, alguma expressão que ainda poucas pessoas conhecem. Algum regionalismo, sem falar sobre expressões populares que existem só nos alguns estados. Uma língua complicada, mas tão linda. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Ursinha, que estuda português. Pra quem não me conhece, eu mudei pro Brasil faz quatro anos e vocês sempre nos comentários das mensagens elogiem meu português. O que é claro que é um prazer, né? Quem não gosta dos elogios? Obrigada! Mas, atrás dessa imagem perfeita do YouTube, tinha uma realidade. Uma vida real. Realidade de aprender uma das línguas mais difíceis do mundo. Ou pode ser mais difícil, isso eu ainda não entendi. Nesse vídeo não vai ter aquele heroísmo tipo... Eu aprendi porque eu estudei bastante. Estudei todos os dias. É tipo como falam às vezes na internet. Quero saber como eu ganhei todos esses músculos. Eu treinei. Não, nada disso. Agora vou mandar real. Vai ter desabafo com português, com algumas experiências, perengues, Algumas segredos que eu não falei antes porque não queria ofender ninguém. Mas, já como a gente chegou naquele nível da proximidade, na intimidade, já vou falar como que é. E também vou falar quem, na verdade, me ajudou a aprender português daquele nível que eu tô falando agora. Então, o conteúdo hoje é quente, tá quentíssimo. Por isso, vamos só dar uma olhada, se você já se inscreveu no canal. Ativou o sininho pra assistir o vídeo. Sempre primeiro, saber tudo de primeiro. Primeiríssimo. Como que tá? Você se inscreveu? Bora. Bora começar. Eu já tô toda nervosa, por isso, vamos dar uma sentada. Então, vamos começar com o assunto mais sensível. Lembra, na todas as entrevistas, na todos os podcasts que eu fui, nos vídeos, nos lives, eu tava falando que eu não falava nada de português brasileiro quando cheguei no Brasil. Então, Olga, e como a gente vai explicar isso agora? Olha aqui, eu tava morando na Rússia, descobri a possibilidade de ir pra trabalhar no Brasil, aceitei, e tinha mais ou menos três meses até a viagem. Eu comecei a procurar as aulas do português pra ter alguma base das palavras, ao menos. Procurei, achei as aulas. Tinha aulas dois meses. Foi tão feliz, tão orgulhosa, já sei falar algumas coisinhas. E cheguei no Brasil falando... O que estás a fazer? Vós estás na fila? Tu-tu-tu-tu... Eu não falei antes sobre isso, porque eu não queria... Afender o professor. Eu não queria mexer nos sentimentos dos ninguém e do ninguém. Mas isso é uma parte da minha história com relacionamentos com o Brasil e o português muito peculiar, quero compartilhar. Peculiar e louca. Acho que vocês já perceberam que o português não foi bem do Brasil, né? Imagina, a Rússia é muito longe do Brasil. Mas, no mesmo tempo, a Rússia é muito longe também. E do Portugal? Tipo, se você vai ver no mapa o continente europeu, ele acaba com a Rússia ou acaba com Portugal. Ele começa com a Rússia e acaba com Portugal. E dois países, exatamente, num canto e outro canto do continente todo. Então, a Rússia ainda tem, é claro, relacionamentos e laços com vários países na Europa. Mas, não tem nada a ver com Portugal. E tipo, o galera não entende como que é sério esse questão da diferença entre português do Portugal e português brasileiro. E o momento principal? Que é professor... Ele foi professor maravilhoso, bom, responsável, tudo perfeito. Só uma detalhe muito importante. Ele nunca visitou o Brasil. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É exatamente por isso que eu sempre falo que o português brasileiro é uma língua que tem que aprender no Brasil. É uma língua que tem laços muito fortes com a própria terra brasileira. Então, eu fui para o Brasil trabalhar como tradutora de inglês para o russo. O escritório cheio dos estrangeiros, todo mundo fala inglês. E eu não tinha problema nenhum sem entender o saber português no trabalho. Mas fora do trabalho, fora do escritório, eu tinha. E tinha perengues gigantes. Falar com o parteiro, o ainda mais difícil. Entender o que o parteiro está falando para você. Comprar passagem no ônibus. Quando você tem que explicar para onde você vai, o que você quer e isso. E não vamos esquecer o horror principal. Pedir um pão na padaria. É só isso. Quantas risadas e choras as pessoas na padaria já deram comigo quando eu estava pedindo pão preto, pão branco, pão francês e várias outras árvores, né? Madeiras. Porque som nasal é uma coisa muito difícil, muito peculiar, não é comum nas línguas do mundo e é uma coisa bem brasileira. E os outros acentos também. A questão não é só o som nasal, mas esses todos são avós, abus, apais, avô. O gringo nunca faz a menor ideia se o brasileiro fala da sua avô mulher e o avô homem. Quem já viajou para fora do Brasil sabe do que estou falando, né? Todos esses desentendimentos da dor de querer falar e não ser entendido. Mas ninguém precisa passar por todos os perengues de comunicação que eu passei, gente. Porque não tem maior humilhação que não saber nem como perguntar onde está o banheiro. Por isso, quero recomendar para vocês italki. O italki é uma plataforma de aprendizagem online que conecta professores certificados para as aulas de idiomas individuais ou em grupos em mais de 150 idiomas. O que eu mais gosto é que você pode filtrar os professores por categoria de aula, como conversação, pronúncia, gramática ou escrita. Dá para selecionar o dia e o horário, que é o melhor para mim e também de onde o professor é. E legal o que o pagamento é por aula, sem assinaturas nem compromisso. Assim, dá para encontrar os professores nativos reais e aprender ou melhorar o seu inglês do jeito prático e muito legal. Isso com certeza vai te ajudar e nas viagens e na vida profissional. Oi, Billy. Obrigada pela aula. Oi, Olga. Como você está hoje? Qual tipo de apoio você poderia dar para aqueles que vão viajar por alguns passos em inglês? Uma das minhas maneiras favoritas de aprender uma língua é ouvir um podcast. Se você puder encontrar um professor nativo que também fala seu idioma nativo, eu acho que isso é bom. E para dar aquela ajudinha para você que não quer passar perengue, o Italki está dando 5 dólares de graça para a sua primeira aula. É só clicar no link na descrição do vídeo e usar o código promocional OLGA5. Você compra 10 dólares e ganha mais 5 dólares para aproveitar. Mas tem que correr, porque esse código vale só para os primeiros 50 usuários. Bora, galera. Aprenda inglês ou outras línguas antes de ir para qualquer lugar. Não faz como eu fiz antes de vir para o Brasil. Eu passei por isso e não recomendo. Então, resumindo, eu entendi que sem português brasileiro não dá. Sem português brasileiro não dá. Português brasileiro não dá. Português brasileiro... A referência para música sem samba não dá. Não sei se alguém entendeu. E não só por causa da comida, viu? Não só por isso. É necessidades básicas. Eles têm que ser... Fechados. Resolvidos. Outra coisa que é ser não entendido é sempre triste. Você sempre se sente meio maluco fora do assunto. Fora da cabeça. Tipo, você... As pessoas falam e você não entende eles. Eles falam e você não entende. E você, quando você mora no lugar... Isso também dá um certo desconforto até psicológico. Mas a coisa principal... Que eu não esperava que vai ser a coisa principal. Mas virou a coisa principal. Que eu estava com muita vontade de descobrir a cultura brasileira. Já quando eu estava morando no Brasil... Eu senti que alguma coisa está acontecendo ao meu redor. Tem algum movimento. Tem algumas festas. Tem algumas exibições. Tem algumas excursões. Tem alguns museus. Tem algumas feiras. Tem um monte de coisa. E eu não consigo participar praticamente em nada. Porque eu não entendo do que eles estão falando. Porque eu não entendo sobre o que é essa música. Porque eu não consigo ler a explanação de alguma coisa. Explicação. Eu não posso ir para alguma festa. Às vezes para curtir. Para estar completamente, sabe? Tipo, dentro. Eu literalmente me senti sempre fora da festa. Igual, sabe? Parece que a vida está passando igual a um trem. E você está sem passagem. E você não se sente dentro de todo o mutirão. Eu gosto muito dessa palavra. Eu também. Se mutirar um brasileiro. Onde sempre alguma coisa está celebrada. Tocada, mostrada, acontece. E você está meio que... Ué, tu é aqui em casa assistindo umas coisas no computador. Que merda, hein? Isso foi chato. E me deu mais uma motivação para... Ah, eu quero aprender essa língua. Os veteranos do canal devem lembrar que os primeiros vídeos no canal eram em russo. Os veteranos, se você está aqui, fala oi oi nos comentários. Exatamente por isso é esse nome. Olga do Brasil. Porque eu cheguei no Brasil sozinha, trabalhando, fazendo minhas coisas. Solidão. E eu queria compartilhar sobre a minha vida com amigos, familiares, na Rússia e tal. E fez o canal Olga do Brasil, falando sobre o Brasil. É compartilhando experiências. Sobre várias coisas no Brasil eu estava muito empolgada. E até tirava um tempo para criar legendas em inglês. Para as pessoas do mundo todo podiam assistir esses vídeos. Então agora é a pergunta. Vídeos de uma russa falando em russo, com legendas em português. Em alguns meses. Quem foi a audiência principal do canal? É óbvio. Brasileiros? Eu já sabia. Eu ainda não acredito. Esse foi um momento tão virada e inspirada. Brasileiros praticamente, literalmente, invadiram o meu canal. Foi um canal pequeno e familiar. Tinha meus amigos, meus parentes. Pessoas que eu conheço pessoalmente. Os russo que estudam português do Brasil. Ou que amam novelas. Uma menina que estava praticando capoeira na Rússia. Ela estava curiosa. Então, um canal foi super pequeno. E eu estou compartilhando minha vida. Fazendo isso, comendo isso, mostrando isso. E pouco a pouco, a onda dos comentários em português. E os seguidores brasileiros. Ela cresceu até o tamanho que eu já não podia ver os comentários em russo no meu canal. Eles simplesmente desapareceram. Se misturaram e desapareceram entre a quantidade dos comentários em português. Porque os brasileiros eram muito mais ativos. Comentando muito mais. Fazendo muito mais perguntas. Querendo falar comigo. Explicar algumas coisas. Ajudar. Dando dicas. E o principal? Pedindo tradução. Tipo, bora falar português. Você não queria aprender português. Bora praticar português. Falando comigo nos comentários em português. Onde, claramente, o Google Tradutor não ajuda muito. Porque quando você usa algumas gírias ou expressões. O tradutor trava. Ele trava. Você entende só metade da frase. Não sempre entende exatamente o que quis dizer. Isso foi um desafio de verdade. Eu pensei. E se eu tentar gravar um vídeo em português? Isso seria uma prática maravilhosa. Já avisei que vai dar merda isso. E eu comecei. Comecei. E deu ruim. Você tá falando sério? Imagina alguma língua que você conhece. Só algumas palavras. Pode ser duas, três expressões. E no dia seguinte você já pensa em gravar um vídeo inteiro nessa língua. É um monte de trabalho. E nada de divertido. Eu quero que vocês me entendem. Eu não vou agora. Eu não quero agora mentir. Ou tipo, fingir. Oi, foi tão legal essa aventura. Que é tão legal. Tipo, você pode gravar amanhã um vídeo inteiro numa língua que você não conhece? É claro que é difícil. O processo foi assim. Vestidores só para seguidores mais próximos. Como eu tava fazendo? Eu tava escrevendo roteiro em russo. Jogava pro tradutor. Depois editava o que o tradutor fez. Como eu posso. Depois tava tentando memorizar o que eu escrevi. Sem saber, às vezes, o significado das palavras. E depois gravava olhando assim, tipo, falei duas palavras, li, falei de novo, li, falei de novo. E às vezes ficava bem esquisito. O cérebro tava travando sem lembrar o que falar. Por exemplo, prepare-se. Agora vai ver os vestidores que eu tava escondendo. De verdade. Por exemplo, eu, por exemplo, às vezes, eu muito, por exemplo, por exemplo, comigo. Por exemplo, eu, por exemplo, eu, às vezes, adoro roupa. Eu nem sei explicar o que tava passando na minha cabeça naquele momento de gravação. Eu sou, tipo, pela branca. O próximo passo foi entender o que vocês falam. Porque vocês mandaram muitas mensagens. O brasileiro sempre é muito ativo na internet. Não sei porquê. Tipo, os russos muito mais tranquilos. Ah, o brasileiro quer falar um pouco. Curioso. Muito carinhoso. Quer comunicar. E eu também queria comunicar. Só que não tava entendendo. Porque quando você é imigrante, sempre existe muitas perengues. Mas o perengue principal é solidão. Você quer ter amigos. Se você quer falar com alguém local. E eu já tinha vocês. Um monte de galera online. Me mandando mensagens. Perguntas. Mensagens que não dá pra traduzir no Google Tradutor. Valeu. Bacana. Salve. Salve. É tipo... Bota salve no Google Tradutor e dá uma olhada na tradução. Na tradução. Tá difícil. Eu literalmente tava pensando que tem que salvar alguém. Tipo, Olga, me salve. Eu estou com problemas. Nesse período, eu peguei algumas aulas de verdade. Agora tem que anotar esse momento. Que existia um período de seis meses, sete. Com uma professora brasileira mesmo. Tati, se você está assistindo esse vídeo, muito obrigada. Porque a base da gramática brasileira que eu tenho... Eu tenho isso por causa de você. A gente tinha as aulas online. E isso me ajudou muito. Depois chegou a pandemia, né? Todo mundo sabe. Dois anos esquisitos e estranhos. Todo mundo em casa, preso. E eu criei uma coisa genial. Eu comecei a fazer as lives. Gente, quem está da época das lives da pandemia. Cada domingo, às oito horas. Isso foi maravilhoso. E as primeiras lives eram um horror total. Porque eu tinha dor de cabeça no final. Muita, sem entender o que as pessoas falaram. O que eu falei, o que foi tudo isso. Mas é prática. Ler, pensar e responder. Nesse sistema. Quem não sabe, às vezes eu ainda faço essas lives no domingo. E você vai ver anúncio que eu estou falando. Que olha a galera, vai ter live no domingo. Não perde, porque agora é uma coisa rara. Mas eu ainda gosto. Porque me lembra esses momentos de aproximidade com vocês. Quando eu posso falar com vocês ao vivo. De qualquer lugar do mundo você é. Igual a gente está no mesmo quarto. Para ter conversas juntos. É. Eu amo essas lives. É alguma coisa muito íntima. É uma coisa muito legal. Porque obviamente, com tantos seguidores que eu tenho. Eu fisicamente não consigo responder para cada um. Mas quero. Vocês são uns amigos muito legais. É interessante falar com vocês. É legal. Agora mesmo não sei a data da próxima live. Mas com certeza vou anunciar na comunidade aqui no YouTube. E na minha página no Instagram, como sempre. E se você ainda me não segue no Instagram. É como assim? Procura-me na outras redes sociais. Olga do Brasil. Eu estou lá com mais conteúdo. Vídeos, piadas, perengues e coisas engraçadas e interessantes na minha vida. No Brasil, no dia a dia. Te espero lá. E depois chegou o 2022 e eu já comecei a me virar. Eu já comecei a me sentir muito mais livre com português. É claro que sem saber ainda várias palavras, expressões, significados e tudo. Sem entender muita coisa que é tipo coisas regionais. Todas o que vocês chamam de regionalismos. Sem entender todas as sotaques do Brasil. Que é muita. É muita coisa ainda para aprender, né? Mas o que é mais importante para mim. É que se vocês, mais do que 800 mil pessoas. Porra, tudo isso. Me entendem? Quando eu falo, por exemplo, agora. Para mim, isso é melhor presente. É melhor sinal. Que sim, eu estou fazendo certo. Eu sei que vocês fazem elogios sempre. Porque vocês são carinhosos. Por isso eu já pensei várias vezes. Eles estão me elogiando. Porque eu falo português bem de verdade. Ou só porque eles são muito carinhosos. Sabe de nada, inocente. Resumindo, se vocês assistiram esse vídeo com atenção. Com certeza vocês já entenderam o meu ingrediente secreto. Não entenderam, não? Não. É vocês. É, é. Sabia, não? É porque vocês têm uma cultura muito rica, muito legal. É interessante e isso me motivou. É porque vocês invadiram o meu canal e começaram a falar comigo. Literalmente caíram do céu. Na minha realidade. É porque vocês são tão ativos na internet. Porque vocês de verdade deixam muito mais comentários que os gringos, em geral, na internet. E dá aquela vontade de falar com vocês. Essa vontade aparece naturalmente. É porque vocês eram muito carinhosos comigo. Muitos hospitaleiros. E eu me senti muito à vontade, de verdade, querendo ter essa comunicação com vocês. Outra coisa. É porque vocês são muito carinhosos como iniciantes. Como os estrangeiros iniciantes em português. Vocês sabem que nem todos os países, né? Nem é assim. Sabe aquele momento quando você faz erro em alguma língua que não é sua? Que você aprende. E o nativo está te corrigindo falando. Você fala com bastante sotaque. Se é tão difícil pra você, podemos falar inglês entre si. Isso é um fato bem famoso. E isso é alguma coisa muito diferente no Brasil. O brasileiro te dá tanto apoio que você não tem medo de errar. Porque errar sempre parte. Sem falar como rápido e fácil o brasileiro quebra toda timidez. Não precisa ficar tímido. Fala o que fala. Eu já falei tantas vezes nesse vídeo. Acho que com certeza ele já merece like. Com certeza. Sem dúvidas, né? Deixe seu like e fale nos comentários o que achou sobre toda essa aventura português-brasileiro. Mais uma vez agradeço vocês pelo todo o carinho, atenção e toda a nossa amizade que temos. Vamos nos encontrar no próximo vídeo. Escolha entre esses dois. Clique no link do italki no descrição do vídeo porque aprender as línguas é muito legal. E até o próximo vídeo. Beijo no coração, queridos brasileiros, professores do português brasileiro. Tchau, tchau.